Vamos ao recado, telespectador. Eu cheguei numa idade que eu tô mais chato, né? Já passei dos 50, aí... Então eu posso usar dessa idade pra dizer que nós somos chatos mesmo. Nossa geração foi muito mal criada. É... Muita exigência. Faça o que vocês quiserem fazer, nova geração. Isso aí é de vez em quando deixa o telefone explodir na orelha também, né? Aí a gente noticia aqui, vira notícia mesmo. DDD33997111443 Se conselho fosse bom, eu tinha uma indústria de conselho, rapaz. Conselho não presta, não. Boa tarde, Nico. Você anota mil. Sou o Idalino de Reverso, do Belém. Distrito de Bom Jesus do Galho. Uai, Idalino. E esse carambeque aí, hein? Isso é um carmanguia? É o carmanguia aí, ô... Quem é aqui? É o bebiano que manja muito de... Não, não é um fusca, não. Acho que é um carmanguia. Ô, Idalino, manda o nome desse carro pra nós aí, ô, Idalino. E fala onde é que ele tá, que eu quero dar uma volta nesse carro aí. Buenas tardes, Nico. Que passa? Ah, ele escreveu lá. Buenas tardes, Nico. Que passa? Babi M. La pandemia. Ah, igual São Paulo. Sou o velho Ronaldão de Bom Jardim e Patinga. Estamos sempre aqui ligados no IBGE. Você é sempre ilustre com sua apresentação. Brilha mais que diamante. É o brilho. É o brilho. Mais que diamante. Deixa eu ler de novo lá. Estamos sempre ligados no IBGE. Lê essa parte pra mim que eu não entendi direito, não. A partir do você aqui. Um grande abraço. Diamante negro. Eu? Ô, Ronaldão. É isso mesmo? Tô brilhando mais que diamante aqui, rapaz. Oi, Nico. Aqui é Robéria de Ipatinga. Vila Celeste. Te amamos. Um abraço. Ô, Robéria. Um beijo do diamante pra você. Ah, ele chamou. Tá chamado. Próxima. 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 Isso é ovo frito, Gabigol? Não é não? Que ovo frito? Boa tarde na doce paz de Jesus. Amém. Vamos almoçar, Nico? Vamos. Tilápia ao milho. Ficou supimpa pra comer com arroz branco. E com purê, hein? Este é o melhor jornal da hora do almoço. Porque é um jornal variado e diferenciado. É mesmo. Tem de tudo um pouco. Homicídio. Drogas. Crime de trânsito. Acidente de trânsito. Desabamento, soterramento, afogamento. Nota mil no Enem. Alunos que vão representar o Brasil no exterior. Futebol. Tem de tudo. Nós chamamos em Minas. Que é o quadro que eu mais gosto. Tem de tudo um pouco. Estamos ligadas sempre. Eu e a Maísa, sua fã. Ô, Maísa. Um beijo pra você aí. Ô, Maísa. Não faz isso aí quando eu for aí, tá? E um purêzinho de batata também. E o suco de limão que eu gosto. Você é nota mil. Abraço pra você e sua competente equipe. Nico, oi. Manda abraço pra nós. Penha Facundes. Balança, Coronel Fabriciano. Vamos lá. Balança, Coronel Fabriciano. Meu braço já tá filézão, hein? Tá top. Tá melhorando. Próxima. Mamitex também desce. Meia hora do almoço. Não pode faltar. O balanço geral com o Nico. Nota mil. E nem o Mamitex. Hã? Aí eu pedindo o Mamitex ali, ó. Só tem farinha? Que é isso, Gabigol? É tropeiro, rapaz? Não, o Gabigol é bem enjoado também pra comer, né, rapaz? Como é que é o nome da mamãe dele? Esqueça. A Chiquita? Não, é apelido. O nome. Eu não falo apelido das pessoas, não. A Maurília. Dona Chiquita. É a Dona Chiquita. Esse filho que a Sola criou e não prendeu, não. Não prendeu nada. Falando mal da coisa. Ô, Adilês, esse Mamitex atende nós demais aqui. Já pensou um dele agora? Nesse intervalo agora?